Bem pessoal, o jogo Action Taimanin está de graça aqui na Steam. É um RPG, hack slash de ação, com conteúdo sexual, nudez, hentai. Então não é um jogo recomendado para crianças. É um jogo com temática adulta, com mulheres, sensuais, não sei se homens também. Uma coisa que eu gosto nos jogos orientais, em geral, japoneses, é que tem homens e mulheres bonitos. Hoje em dia, o pessoal ocidental está colocando um pessoal feio para caramba para ser os protagonistas e tudo. Enfim, esse jogo, uma coisa que eu gosto é que ele também serve para um jogador somente. Um jogador, mas ele também tem jogador para você jogar online e MMO. Mas você também tem a opção de jogar sozinho. Eu não gosto de ser obrigado a jogar online com outras pessoas, se depender de servidor e de outras pessoas para jogar com você. Enfim, então está aqui à disposição. Action Taimanin está de graça aqui na Steam. Vai dando uma olhada na gameplay. Bom pessoal, então é isso. Valeu, até o próximo.